Música Formas de evitar desastres causados por derramamento de óleo serão discutidos em um seminário que acontece aqui em Brasília. O Brasil tem uma das maiores atividades de petróleo em grande profundidade do mundo e precisa estar atento no caso de ocorrer acidentes que podem prejudicar o meio ambiente. O seminário acontece na sede do Ibama aqui em Brasília. De Brasília, Leandro Alarcón. Música